Seguinte, galera, eu sou o Nick e eu tô assim, ó, balancinho hoje, meu irmão. Tô balancinho hoje porque eu tô puro pra caralho, meu irmão. Que demão de desafio é esse, cara? Que porra é essa, mano? Caraca, eu não tô conseguindo ganhar. Eu joguei ontem de madrugada, postei lá no meu Instagram. Se você não me segue, o link tá aqui na descrição. E, velho, não dá, cara, não dá. Até os belgas, é todo mundo. Só acho que só a Tinha ganhou essa porra desse desafio do capiroto. Que caralho, mano, se você ainda não ganhou, provavelmente você tá puto pra diabo. O que me deixa mais puto é porque o desafio só custa 10 de gema. Porque é tipo assim, você não quer desistir. Você não quer desistir de batalhar. Você batalha, 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 batalha. E nunca ganha, caralho. E, mano, se você quer live amanhã, vamos bater uma metinha aí de 7 mil likes nesse vídeo. 7 mil likes e amanhã tem live Aqui no canal, meio dia Beleza? Conto com vocês então Live aí, meio dia, amanhã E cara, esse desafio tá me deixando Frustrado demais Ontem eu trouxe aquela variação de dois decks Na verdade eu não trouxe uma variação de dois decks Eu sou zeudeck e eu não dei rei E depois que eu parei de gravar Falei, vou batalhar mais uma Eu comecei a perder, eu falei, puta que pariu Caralho, Nick, porra Demônio é esse, cara Aí eu falei, não, vamos gravar de novo Que provavelmente a gente vai ganhar E hoje a gente tá aqui no jogo Aqui a gente tá com 8 vitórias e 2 derrotas Eu pelo menos só quero Bater o meu recorde e conseguir Aqui ganhar esse baú da Arena 11 Cara, tudo bem que eu tô no 8 Mas pelo menos esses 15 mil De ouro aqui já estaria ótimo Pra gente, e o deck que eu vou usar É esse aqui, cara Eu não vou usar esse deck aqui, não vou usar Porque eu não tô sabendo jogar com ele Não adianta o deck ser bom e a gente não tá Ainda acostumado Então eu vou jogar com o deck Porque eu já tô muito acostumado E esse deck aqui Eu não tô sabendo defender top Tropa terrestre Ele só tem duas cartas aqui Pra tá fazendo a defesa Sola a sola Ou seja, se vir uma carta aí terrestre Você não consegue defender bem Aí tem que usar o Mega Cavaleiro Eu não sei usar direito Então eu acabo me fudendo Essa é a história Essa é a história Eu tô puto por causa disso Então hoje a gente vai aqui jogar Com o deck que eu já estou acostumado Lembrando, eu tenho um canal 2 de last day O link tá aqui no card É só você clicar e se inscrever E se você quer ganhar um dinheirinho aí com o aplicativo top É o fronto também Vai tá aqui no card Bom, vou clicar aqui em batalhar Sem muita enrolação Que eu já tô putão Tô putão pra caralho Meu irmão Lucy vai cantar Lucy tá ali ó Só do lado dos bagulhos ali Que eu já quebrei tudo Eu tô deixando aquilo ali Que quando eu tô muito puto Eu não boto nem mais o saco de pancada Eu se arrebento aquilo ali de porrada YYYY Xing Leng Cara, esses caras Xing Leng Eu já fico meio bolado Espera que eu vou botar o meu boné Vou botar o meu boné Ai caralho, tô perdendo o nicho aqui Vou botar o meu boné Que ele dá sorte essa porra Vou botar ele Beleza Gastou Ai filha da puta Beleza, olha só Conseguimos Ainda vamos fazer um push aqui nele É o push malucão Foca no corredor Isso Foca garota Agora a gente vai detonar ali Aquela Valkyria Beleza Vamos detonar a Valkyria Eu tô me olhando aqui No meu espelho Câmera E beleza Vamos lá Já demos bastante dano nele aqui Eu vou dividir os goblins Tá, tudo bem Não sei se era pra mim ter feito isso Opa mano Opa A gente tem que ir com tudo pra cima dele Cara Deck porqueira Caralho Maluco Gole Vou colocar o Mega aqui atrás Pra tentar parar Esse gole Eu sei que não vai dar muito certo Tá Ai caralho Ai caralho Eu tô ferrado Eu tô ferrado nessa vida Vai tomar nesse cu Cara Ai Pelo menos aqui A gente vai fazer uma defesa boa Debo o caralho Olha quanto de dano que ele deu Mas ele gastou muito elixir E essa É a nossa hora Pra poder rebentar ele No cacete Vamos lá Beleza cara Agora o que que a gente vai ter que fazer Se ele colocar gole Eu já coloco o Mega aqui na frente Regaçando Vamos botar o Mega regaçando Mega regaçando Mega regaçando Sem pensar aqui Caralho Esqueci que ele tinha essa porra Dessa valquíria Eu tô vendo que você se fudeu Pelo menos mudamos o Agro ali O Mega vai ficar batendo Ai não bateu tanto Fudeu cara Agora fudeu minha vida Não chamou o Mega Fudeu velho Fudeu Vamos lá Vamos lá Menosada Ai caralho Mano Falta muito pouco Pra gente rebentar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Colocar aqui Ups Vamos lá A gente tem que rebentar Esse Dragão Infernal Vamos rebentar o Dragão Infernal Se rebentar o Dragão Infernal Tá show Agora É só jogar o Tronco aqui E Corredor E puta que pariu Meu irmão Vamos bater o recorde Zebe E caralho Meu irmão É assim que eu gosto Essa porra Mano Tô falando que a gente vai ganhar Essa porra Desse bagulho de recompensa aqui E eu vou batalhar mais uma vez aqui Pra tentar bater o meu recorde Meu recorde foi 9 mano Eu falo que quando eu tô gravando O bagulho fica louco Eu fico jogando insanamente Caralho Eu tô muito puto Ai se eu perder filhão Ai se eu perder Só aguarde Vamos lá Coloquei o gole de gelo aqui Não sei o que que ele vai vir pra cima da gente Eu vou gastar aqui Espirituzinho de gelo Vou colocar o Dragão Infernal aqui atrás Né Só de bobeirinha Não sei o que que ele tem ainda E eu vou ter que fazer o seguinte Eu acho que eu vou ter que tentar Calterar ali Ai vai Muda pro coletor Cara eu falei que Eu queria mudar pro coletor Vai 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 Ui Pelo menos a gente mudou o agro Caraca O mago de Mago elétrico ali Ferrou o nosso rolê Agora eu tô fudido Tô fudido e mal pago Meu irmão Tô fudido e mal pago Olha isso Sai daqui capiroto Meu irmão A gente vai perder essa parada Eu não tô acreditando Numa parada dessa Eu não tô acreditando Numa parada dessa Caralho Focou na nossa torre de novo De achinho Caralho Que cara chato Mano Sangue nos olhos Sangue nos olhos Ah meu irmão Ah meu irmão Ah meu irmão Porra Que cara chato Gente Eu não tô conseguindo desenvolver o jogo Eu só fico reclamando Que porra Que saco Que diacho Eu queria tanto ganhar esse desafio Mas eu não consigo Cara Eu não consigo Nick Eu não consigo Que caralho Perdemos a torre Perdemos a porra Ah eu sou um merda Meu irmão Eu sou um merda Cara Eu sou um merda Vai corredor Pelo menos Sepoa Sepoa ali Cara Sepoa Por favor Vamos lá Vamos lá Ah esse carrinho De carão Dele aqui Tá o demônio Também Essa porra Chata Opa Opa Vamos lá Vamos lá Corredor Cara Corredor Troncada É a única chance Que a gente Tinha Caralho Puta Chega a dor Meu Vivo Essa porra Cara Eu tô cansado De perder Gente Eu não consigo Bater o meu Record Que caralho Ah mamão Eu vou mostrar Aqui pra vocês Olha isso Galera Nove vitórias Sete vitórias Uma vitória Sete vitórias Nove vitórias Cara Eu já joguei Essa porra Um monte De vezes Você sabe O que é jogar Isso Um demônio Caralhada Filha da putada De vezes E você não conseguir Ganhar É Cara Eu tô Muito Puto Hoje Eu tô Puto Pra caralho Clash Royale Tá pondo os caras Fortes Com deck Counter Do seu Pra você Perder E você Dar Reis E você Ficar Puto Pra caralho Igual Eu tô Aqui reclamando Que uma porra Nesse desafio Eu já joguei No meu trabalho Eu já joguei De madrugada Eu já joguei De tarde De noite Cagando Eu já joguei Comendo Eu já joguei A porra toda E eu Não consigo Ganhar E não consigo Entender Como que a Tim Ganhou Como que Belga Chegou a 19 Cara Mano Eu não Cara Mano 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 Porra É foda Cara É foda Demais Eu vou Finalizar Esse vídeo Por aqui Porque eu já Tô Puto E se você Quer assistir Mais um Videozinho Do canal Aqui tá O último Vídeo Se você Não gostou Dele Clica Aí dele Vai outro E mano Se inscreve Também Deixa o teu Like Eu tô Indo Puto Pra caralho Valeu Fui Tchau 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 Tchau